Deus 10, 17, 31, Lucas 18, 18, 30 Pode, você tira a foto de mim aqui, então E em que aproximando-se dele, um jovem lhe disse Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna E ele disse-lhe Por que que me chamas bons? Não há bons, senão só um, que é Deus Se queres, por entrar na vida, aguardar os mandamentos Disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adutério Não furtarás, não darás falso testemunho Não há teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo E disse-lhe um jovem Tudo isso eu tenho guardado dentro da minha mocidade Que me falta ainda Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai e vindo e vende tudo E o que tens, dá aos pobres E terás o tesouro no céu E venha e me segue-me E o jovem, ouvindo essas palavras Retirou-se triste Porque possuía muitas propriedades Disse então Jesus Aos seus discípulos Em verdade, eu vos digo Que é difícil entrar no rio No reino dos céus Eu outra vez digo Que é mais fácil Passar o camelo no fundo De uma agulha Do que eu digo No reino de Deus E os seus discípulos E os seus discípulos Ouvindo isso Que recebemos Que receberemos E Jesus disse-lhe Em verdade, eu vos digo Vós que me seguiste Quando é negação Regeneração O Filho do Homem Se assentar no trono Da sua glória Também vós assentareis Sobre doze tronos Para julgar As doze tribos de Israel E tudo aquilo que tive Tiver debaixo Tudo aquilo que tiver Debaixo das casas Ou os irmãos Ou os irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filho Ou terras Por amor a meu nome Receberá em vez Tanto E herderá A vida eterna Porém, muitos primeiros Serão derradeiros E muitos derradeiros Serão primeiros Assim, nesse dia Nesse domingo abençoado Eu agradeço Essas palavras Espero que entre no coração De cada irmão Que está ouvindo Que Deus abençoe A cada familiar E que vocês A partir dessa palavra Eu vou ver em Mateus 19 Versículo 16 Que vocês sejam abençoados E recebam o Senhor Como o seu único Salvador Não sou eu que estou dizendo É o Pai do céu É o único E o único Salvador Dessa terra Assim, eu agradeço E vocês Fiquem com essa palavra Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Em seu santo nome Amém Amém